Música Bem vindo amigos aqui no canal do ArchGames Salve, salve todos Bom, estamos aqui novamente com mais um game aqui no canal, certo? Estamos aqui dando sequência nessa série do Alan Wake, beleza? Que vocês tenham acompanhado aí no canal Já está tudo aqui no jeito, certo? Vou estar aqui continuando aqui Esse daqui é o ponto onde foi salvo da última partida No caso, a última parte que eu fiz da etapa anterior Aqui foi o ponto de ir parada, certo? Daqui para frente eu vou dar sequência Mais uma missão aqui do Alan Wake, beleza meus amigos? Ó, eu vou ter que ir lá E antes de... já... Opa, deixa eu voltar aqui na luz Deixa eu apertar o pause aqui Já vai começar ali Então meus amigos, não se esqueça de estar deixando aquele like maroto, certo? Compartilhe o vídeo Para poder dar aquela força Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal Para poder estar ajudando Então aí, eu muito obrigado a todos aí Então vamos que vamos aí Dando sequência nessa... Nessa série aí de Alan Wake E já temos que ficar preparado aqui, ó Porque ali na frente já tem uns camaradas Porque a gente vai ter que... Acabar com eles, certo? Vamos lá, nós temos que... Entrar no edifício do projetor Então vamos lá Antes disso tem que passar por cima daqueles camaradas lá Vamos lá Ó, ó, eles estão vindo lá Tá eliminando essa chamada aqui, ó Ih, é muito, hein Vamos lá Vamos lá Vamos lá, tira nele Tira Ah, isso aí, rapaz Deu um pequeno sufoco aqui Mas deixa eu carregar aqui Carregou bastante? Beleza, já carregou a arma, beleza É, eliminei esses caboclo aqui enjoado Deixa eu ver se tem como recarregar mais alguma coisa aqui Eu não tô até tem como desbloquear aqui, né Tá vazio Calma aí, vamos lá É... Um pulinho pra poder... Opa, olha lá, ó Lá que é... Lá que é... Temos que ir, vamos lá Ixi Que isso, maluco Que isso, maluco Que isso, maluco Que isso, maluco Destrua as montes escuras Pelo menos eu tô equipado com arma Mas as armas tem... Agora é... Deixa eu lá Tentar que... Tem uma luz ali, ó Quem sabe, né Um ponto de... Quer ajuda? O ponto de controle é alcançado Ponto de controle é alcançado Ponto de controle é alcançado Vamos ver essa luz aqui, né Tem essa metralhadora aqui. Vai lá, vou carregar aqui o máximo de poder, o negócio é ir para lá mesmo, não tem jeito não. Vou botar aqui, mais munição, já está bem carregado de munição. Vamos ver vocês. É isso, é isso, é isso, é isso. A vez Que tem um dia Certo é que vai vir mais um dia Tô brigando aqui Fico em que é um dinheiro Que alguma coisa é um E só é um dinheiro Só isso Esse é o segundo mapa que eu vou fazer Tá novo, vamos carregar de novo Aqui não tem mais nada, vamos voltar agora É, vamos lá Eu esqueci que eu tenho que ir aonde está aquele ponto das estrelas Ó, tem um lado de cá, ó O ponto onde está essas estrelas eu tenho que ir, entendeu? Cadê? Cadê? Cadê a estrela? Por aqui mesmo Ah, tem que atirar nessa Vira, vira, vira Tem que ir chegando direto Tá doido Isso, é assim que eu tenho que destruir Os camaradas ficam conversando ali, ó Essas são as coisas ruins, né? Vamos tá correndo aqui de novo, a gente tem que destruir o outro ponto escuro lá, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas o que que passa? Vamos lá, vamos sair daí Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Destruir dois pontos escuros, ó Destruir duas pontes escuras Destruir duas pontas escuras Destruir duas pontas escuras Mãe, caiba um domingo Sai, sai Nossa, que doido Mas pera, é isso aqui, isso aqui, pega aqui Lascadeira, senhor Não reparem não, meus amigos Que negócio tá feio pro meu lado aqui, hein O personagem aqui, ó Vamos lá Sai fora, sai fora Sai fora Sai fora ae maluco show de bola destruímos as fontes escuras três pontos em agora vamos ver o que que doideira sem município sem munição deixa eu ver nossa foi só demais ó que é isso que doideira deu muita sorte agora vamos pegar mais munição aqui ó isso eu vou carregar essa parada aí mano é vamos ver ela tem mais munição aqui ó eu vou pegar essa munição aqui para depois eu entrar lá no edifício do projetor certo olha já tá bem carregado deixa eu correr para lá deixa eu ver ah tá eu acho é agora eu acho que é aqui ó ó volta acessar o código de chámpio e beleza do fragmento de sinal e nispaga do web em de can change what will be it incomplete but it's all he has é agora ó o na cena com a página do manuscrito beleza a consultar manuscrito beleza ó já era tarde da noite verão quase tinha acabado é um na cena com a página do manuscrito vamos ver que que é isso é para onde que teremos que ir em tem um fliperama ali um joguinho lá você tá manuscrito beleza ver se tem alguma coisa aqui dentro né agora temos que descobrir aqui temos que descobrir o que é que falta para poder uma cena com a página do manuscrito tem que ver aonde que tem que fazer essa aonde que tem que unir né se tem alguma coisa com a e aí a e aí a e aí e aí e aí e aí é já era tarde da noite ou verão quase tinha Não entendi nada... O que é isso? Opa, deixa eu ver aqui... Mude a data... Como é que tem a ver? Mude a data... Opa, amém... Não entendi nada... Opa, amém... Já era tarde da noite, o verão quase tinha acabado, ah, peraí, eu to domino um ponto aqui, peraí, é isso, Deu certo, ta vendo, é tem um ponto onde tem as estrelas que ajuda, relógio, E agora? Consegui fazer a mudança aqui, a mudança era essa, e agora? Você está chegando a alguma coisa, não é? Muito ruim, isso não vai fazer qualquer coisa, eu sou um melhor você do que você nunca vai ser, E eu tenho todo o tempo no mundo, tudo que você tem vai ser minha, sua vida, sua esposa! O que você vai fazer com isso? E agora? Vamos ver o que vai acontecer, hein? Agora vai ser? O que vai ser? O que vai ser, não é? Dos pensos... Presa, apresa, apresa, apresa... Muito rápido, devem ter pra ver... O que vai ser, atrasa, apresa, apresa, apresa... Um dia, ele está no mundo, mas agora, ele vê o cais da por volta, uma cais que se torna ae para uma vez. Eu estou aqui novamente, vou pegar o sinalizador, vamos ver então meus amigos, essa parte a gente já tinha ido, só que como faz parte da missão do jogo, vamos ver o que vai estar acontecendo aqui, certo? Vamos lá, uma corridinha aqui, por ele estar adiantando aqui, certo? Munição, já está cheio de munição E agora? Quase de novo Vamos aí ô, seu Correr aqui? Ah tá, consegui Correr, correr, correr E atirar naquele Pissão aí Aqui tem alguém na minha cor, eu escutei uns barulhos ali Vou olhar para trás agora não Ih, olha Cadê? Ih Viu com aquela luz ali ô, ele perde a força rapidão A ponta de controle é alcançada Emma? Você está aqui? Falar com aquela mulher ali ô Será que ela voltou normal agora? Wow, você é você, eu acho que tudo isso realmente aconteceu Você me lembra? Me lembra Me lembra Eu senti estranho todo dia, como eu poderia lembrar um sonho que eu tinha E então, apenas antes do céu, eu lembra a página Sim, eu vou ter que pegar essas coisas novamente Não todas elas Eu... eu saí e recebi elas Bem, a maioria das elas Eu senti estúpida em primeiro lugar, mas então estava escuro E essas coisas começaram a aparecer E uma das elas se tornou com a bateria Ele saiu para a ponta de controle Não tinha jeito que eu ia seguir eles lá Desculpa É bom que você não foi Você deve ser cuidadoso, eu quero dizer, realmente cuidadoso Sim, eu meio que lembro de algo Alguma coisa ruim aconteceu para mim, não é? Não se esqueça Não tem que acontecer de novo, ok? Faça o que eu digo Sim, ok Deus, isso é muito estranho Estou indo louco aqui? É só que vá achar aquela bateria É um ciclo do tempo, deixa eu ver É um ciclo do tempo, deixa eu ver Tente de ficar calmo Você está perfeito Você está perfeito Nós estamos em um loop de tempo É por isso que isso está acontecendo novamente Eu... eu acredito em você Meu Deus, eu me sinto que eu poderia perder só agora, por algum segundo agora Como que você não está te preocupando sobre isso? Porque eu sou meu personal, estranho, metálico Isso não funciona Olha, eu sei que algo aconteceu com mim antes Você vai estar bem, se você ficar tranquilo, ok? Obrigado por ter essa coisa para mim, é uma grande ajuda Eu espero que isso Você vai fazer o que vai estar fazendo agora? Eu tenho que Bom, qualquer coisa que você possa fazer, pelo menos você não está bordo Beleza Vamos ver o que vai estar fazendo agora Apenas a bateria Apenas a bateria Vai economizar tempo Vou recarregar aqui também Carregar munição Encontre a bateria Sinalizador Vamos correr até lá Esse jogo aqui está sendo meio doido Porque Já foi feita uma missão parecida com essa no início Vai estar tendo que Vai estar tendo que Vai estar tendo que fazer Um negócio Novamente Que é tipo Um ciclo do templo Aqui Vamos devagar agora Pegue a bateria Agora eu preciso carregar isso Fale com ele Beleza Vou falar com ele agora Deixa eu correr fora Sai daqui Sai daqui Corre, corre Tem um ninja aranha ali Não vou perder meu time de tirar não Ih, olha lá Vai ter alguma coisa Ih Mas Faltava essa agora Vai fora Coisas chatas Tirei um pouco nessas Ih, rapaz Tem mai brotando ali Sai daqui Corre Ih, já começou a moleza Tem um ponto de luz lá na frente Vamos meu filho Recupera essa energia sua Aí Sai daqui Corre Sobe aí Sobe aí Consegue subir? Consegue subir? Oh, sobe aí Pô Tobe meu filho Cadê? 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 Vamos O personagem cansa rápido demais Não era para cansar assim né Mas eu tenho que falar Voltar ali e falar com ela Deixa eu ver Entrega aí Entrega aí Eu achei a bateria Vamos lá Carrega essa parada aí Vamos ver De novo cara Vamos ver Olha, o que se eu... O que se você estiver aqui comigo, por favor? Desculpa Desculpa, mas se eu não lidar com isso Ninguém mais vai Ah, sim, eu acho É só que isso está ficando realmente estranho Eu acredito que isso é real Mas eu não entendo nada Eu estou com medo Eu não acredito que você está tão calma Eu estou com medo Mas eu tive muito tempo para se acostumar Isso ajuda Beleza, não precisa falar mais nada Tchau Deixa eu ir para fora daqui Eu tenho que ir para o campo de petróleo Para reescrever a realidade Mesmo local que eu tinha ido antes Vai encontrar os camaradas aqui na frente Como sempre Não há problema Um beijo de novo Para uma baixa Não há problema Não há problema Não há problema Seu ruim É ruim Pega aqui o índice. Chegou já né? Vai chegar mais gente aqui. Essas coisas mal assombradas aqui. Tá voando também né? Trapa com eles, vai logo. Trapa com eles né? Aqui vamos de novo. Precisa ficar pronto para correr. Agora vamos lá. Segunda cena com a página do manuscrito. Vamos tocar o CD. Vai ter que tocar o CD. Tocar o CD. Ligar as luzes. Ligue as luzes. Agora que eu liguei as luzes. Vou ter que vir aqui ó. Que eu já tinha vindo antes. Vamos rodar isso aqui. Vamos botar para quebrar agora. Vamos ver. Vamos botar aqui ó. Vamos botar aqui ó. Vamos botar aqui ó. Vamos botar aqui ó. Ah tchau. Nossa que fuselagem para poder passar aqui ó. Oh, sai que foda aqui. Por favor, já tem a Ema. Ema, filha de Ema, né? Vamos lá, vamos lá, meu filho, acelera aí. Respira então, respira, respirou, agora corre de novo. Ele podia ter aquela parte pra eliminar, que lá atrás vai ter uns inimigos ali, ó. Já sei que vai ter. Eu tenho que tá eliminando ele, certo? Tem que conseguir... Tem que conseguir... Ah, eu tô indo! Isso não vai acontecer! Não vai acontecer! Não vai acontecer! Que horror, meu galera. Que carrapudo! vai fora camarada, nossa que adrenalina mais, ai sacanagem e a arma dele está tendo em conta é, não é, sim vai, não vai, não vai, não vai não vai, não vai, não vai Corre, corre! Nossa! Pega! Sacanagem se ele não conseguiu... Nossa! Que aperto que eu passei agora! A caixa de munição estava ali do lado, eu fui a conta mesmo... Achei que não ia conseguir... Que doideira... É meus amigos... Que eu tenho que ir... Oh, você não precisa fazer isso... Eu tenho o mestre motel... Eu trabalho na mesma companhia... Você sabe... O que está no motel? Bem... Tem um morto... Ele tem algo que eu preciso para entrar no observador de Monta Redtooth. Meu Deus... Isso é horrível... Ei... Você queria saber sobre o cara que parece como você, não? Na última vez que você disse, ele tinha uma festa... Mas você não vai... Eu... Não, isso não é verdade... Eu fui embora... Eu fui embora... Foi realmente ótimo, na primeira vez... E... E... Eu não vi mesmo... Mas eu ouvi que ele se tornou mal... Ele escutou um monte de caras... Muito ruim... E tem uma garota... Ele... Ela morreu... Mas eu não ouviu sobre isso até depois... Eu pensava que ele era tão maravilhoso... Eu não sei o que aconteceu... E então ele foi para o diner... Isso... Isso é verdade... Eu não estava envolvido... Eu não estava envolvido com isso até mesmo... Eu não sei o que aconteceu... Tudo bem... Eu preciso ver essas ruas de motel... No entanto... Estes aqui, ok? Eu estou sério... Estes aqui... Estes aqui... Estes aqui... Sim... Ok... Você conseguiu... Eu certeza espero que você está certo sobre isso... Essa vez fica aqui... Você vai ficar aqui esta vez, certo? Porque a última vez que eu não fiz... E aquela coisa... O que é que é que aconteceu comigo... Sim... Eu não quero que você se torne novamente... Não se preocupe... Eu vou ficar em cima... Eu não me lembro o que aconteceu exatamente... Mas eu aprendi a minha leitura... Ok... Não tem que acontecer exatamente da mesma forma... Esta vez... Você provou tanto quando você saiu... E me pegou essas coisas... Eu acho que você vai estar bem... Vamos esperar que você esteja certo... Ok... Isso ai... É a parte... Ai... Beleza... Olha... Ali... Para ter pedido para... Ih... Não! 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 Olha lá... Ela fez direitinho... Mas não foi suficiente para salvar ela... Mas... Não sei que vai acontecer depois... Pega mais arma aqui... Munição no caso... Deixa eu explorar aqui... Para poder adiantar... Destrancar... Que vai ser que... Perigo... Plantar os outros... Você Naturam Não! Está sem importância! Já foi feito isso no início, na primeira parte, mas o campeão de luz é um experto sobre a destino. Às vezes o Puppete e o Puppeteiro podem ser um e o mesmo. Novamente esse vídeo. Olha lá, Observatório do Monte no Arizona, Red Toad. Vamos voltar novamente na parte do Observatório, onde nós estivemos na segunda parte, se não me engano. Como a história se repetir, o homem se lembra dos padrões. Ele sabe que precisa da parte perdida para o telescópio. Você melhor encontrar o carro do Dr. Meadows. É onde a câmera está. Consiga o equipamento de deformação da imagem. Só que aqui no caso, tá voltando de novo novamente. Ele já sabe o que tem que fazer, entendeu? Vai ter que adiantar. Beleza, meus amigos. Então, nós chegamos até aqui nessa parte. Só que eu não vou estar dando sequência. Porque a outra etapa vai demorar um pouquinho, certo? Então, vamos estar finalizando por aqui. Vamos continuar o vídeo depois. Essa foi mais uma parte da série do Alan Wake, certo? Continuaremos depois. Aqui no canal, certo? Então, é isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela presença aí no vídeo. Não se esqueça de estar deixando aquele like maroto. Compartilhando. E não esqueça de se inscrever no canal para dar aquele apoio, certo? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Da sequência aqui da série do Alan Wake. Muito obrigado mesmo. Valeu. E fui.